RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Salve, salve, muito boa noite e seja bem-vindo a RDC TV, a nova TV de gaúcho pra gaúcho que conecta todos os gaúchos. Muito obrigado pela sua audiência aqui nos canais 24 e 524 da NET, também em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para a sua audiência pelas nossas plataformas digitais, no site rdctv.com.br e também pelas nossas lives lá no Facebook, facebook.com.br, rdctvdigital, pelo Twitter, arroba rdctv e também pelo próprio canal do YouTube. São várias formas pra você acompanhar mais uma edição do Nos Acréscimos, que está começando, é todo o domingo, tava morrendo de saudade já, saudade nível hard, demorou demais pra passar essa semana, mas nós estamos aqui com sangue nos olhos, com muita alegria, negando as aparências e disfarçando as evidências, pra falarmos do Grêmio e do Internacional, da nossa amada e dona Atrada, salve, salve, dupla Grenal, porque o Grêmio está jogando nesse momento, e você, você que é gremista, acompanha o jogo de um lado, e fica o agente aqui do outro lado, nos Acréscimos, que a gente vai trazer as informações e análise em tempo real pra você, o Grêmio está ganhando de 2 a 0, gols do Douglas e também do Jailson. A gente vai trazer todas as informações pra você em seguida, sobre Grêmio e Vitória, e vamos projetar também a Batalha do Maracanã, é, pedreira. Barra pesada na próxima quarta-feira, Copa do Brasil, o Grêmio precisa de um milagre, lá no Rio de Janeiro, Grêmio e Flamengo na próxima quarta-feira. E o Inter, que contratou oficialmente Paolo Guerreiro, ele que já foi anunciado hoje pelo Esporte Clube Internacional, e o Internacional joga amanhã no Rio de Janeiro, que continua lindo, contra a equipe do Fluminense. Fluminense, você interage com a gente, você sabe que o Nos Acréscimos é um programa interativo, assim como toda a programação da RDC-TV. Você faz com a gente. Então me segue lá no Twitter, arroba Julio Underline Lemos, lá no Instagram também, Insta Julio Lemos, e mande as suas mensagens para a nossa live do Facebook, aqui da RDC-TV. A sua mensagem vai passar na nossa tela, que enquanto você comenta, o seu comentário vai passar embaixo, aqui no vídeo, da RDC-TV. E lá no Twitter, use a hashtag RDC-Nos Acréscimos. Hashtag RDC-Nos Acréscimos. Agora é aquele momento especial de a gente convocar o torcedor gremista, o torcedor colorado, a fazer muita festa com a gente, ao som dos seus belíssimos hinos, para a gente apresentar a nossa escalação dessa noite, o nosso time de convidados especiais, aqui do Nos Acréscimos. Começamos por quem joga agora, hino do Grêmio Futebol Porto Alegrense, composto por Lupe Sino Rodrigues, para levar a torcida do Grêmio ao delírio. Sobe o som aí, Marcelinho. Até a pé nós iremos. E a festa, a torcida, mostra a torcida aqui. Isso aqui é o hino, velho. Isso aqui é o hino, velho. Hino do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Grêmio que está jogando agora. Já aproveito para informar vocês a escalação do Grêmio, time reserva, que entrou em campo hoje com Paulo Vítor, Leonardo Gomes, Paulo Miranda, Bressan na esquerda, o Bruno Cortes, os dois volantes, Jailson, autor do segundo gol, ao lado do Matheus Henrique, no meio campo, Douglas centralizado, Pepe na esquerda, Marinho na direita e Jael, o Cruel, na frente. Esse é o time do Grêmio e ao som do Rio do Grêmio ainda, os nossos convidados especiais, meu brother, meu amigão, radialista, gente boa, DJ também, homem das picapes, Márcio Ferraz. Bem-vindo, Márcio. Boa noite, boa noite a toda a nação tricolor. Um feliz dia dos pais para toda a nação tricolor e também para os amigos aí, os colorados também, né, que o mais interessante de tudo, com certeza, não é só torcer, mas sim passar o seu legado de pai para filho, o seu time do coração. Bora lá! Grande, DJ Márcio Ferraz, também representando lá do Tricolor da Força nessa noite. Já é nosso parceiro fiel, já esteve aqui uma vez conosco, de volta hoje, Albano Gado, grande presença. Primeiro, uma informação, Marcelo Oliveira está jogando na zaga hoje. Opa, corrigiram essa lembreção, Marcelo Oliveira, isso. Só para ver se estava esperto. Segundo, queria... Segundo, queria... Ah, começou, né? Segura a cloneta, segura a cloneta. E o Marcinho, dois anos que o time ficou ruim, né, ficou mal na parada, ele fugiu do debate comigo, era convidado, ah, estou com dor de estômago, estou com dor de cabeça e nunca vinha. Aí os caras melhoraram um pouquinho e agora ele resolveu vir, mas está tranquilo. Compromissos profissionais. É o oportunismo, né, do Marcinho Black, que sempre, né, só aparece quando o time está bem, né? É isso, Marcinho? Mas tudo bem, vamos que vamos. Valeu. Vamos aí. Vamos chamar então, a gente troca filha, a gente troca o hino agora. Vem aí o hino do Esporte Clube Internacional. Aqui eu olho o hino do Esporte Clube Internacional, composto por Nelson Silva. O belíssimo hino, glória do Esporte Clube Internacional. Vamos você, senhor. Canta, turista. É, solta a voz, cara. Levas a plaga, distantes, Feito, revanitos, Viva, viva, viva. Acabou o calor. O guerreiro chegou. Com esse velhíssimo hino do Internacional, a gente apresenta oficialmente essas duas figuraças, nossos parceiros. Esse aqui está elétrico, hoje está faceiro com o peruano, está faceiro com o guerreiro que chegou. Grande Marcinho Black. Vamos junto, irmão. Feliz Jeruspais. Muito obrigado, muito feliz por estar presente aqui mais uma vez e por agora saber aí que nós queremos um grande centroavante para vestir o manto vermelho, o grande Paolo Guerreiro. Grande. Olha o torrimanto. É, um poesia, né? Poesia. Poético isso, profundo. E a gente vai falar muito sobre o guerreiro. Está faceiro também, meu caro Fabrício Huberto. Boa noite, feliz dia dos pais. Boa noite, Júlio. Obrigado. Feliz dia dos pais a todos os pais, gremistas e colorados. Estou feliz, eu acho que o Inter fez uma grande contratação. Se vai dar certo ou não, se é caro ou não, aí eu acho que é outra discussão. Mas o que importa é que o Inter está bem na tabela, né? Está mirando a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e está pensando grande. Então, o Paulo Guerreiro representa isso. Representa pensar grande e eu acho que é o lugar onde o Inter tem que estar. É lá em cima sempre. Então, a gente tem que almejar, né, Marcinho? Está sempre vencendo e procurando fazer as melhores contratações, enfim. E se vai dar certo, é outra conversa. Aí eu acho que é outra discussão. Mas o Inter tem que estar sempre pensando em se reforçar. Se vier mais alguém para o meio ali, entre a volância ali, que a gente só tem o Edenil, se o Patrick, aí eu acho que a gente... Eu acho que a gente é mais a primeira volância ali do Dourado. Mas se viesse um Montoya ali, um Ramires ali para oito ali, eu acho que já... Mas pelo estilo do Inter, né, cara? Não, pelo estilo do Inter, eu acho que é um jogador que... Um dos jogadores que se encaixava. O próprio Montoya, que o Inter tentou uma época, foi para o Cruz Azul do México, não se adaptou muito bem lá. Eu acho que era um cara para a gente dar uma tentadinha aí. Boa! Com a produção de Fefa Vaz, a direção de André Flores, está oficialmente aberta mais uma edição do nosso Nos Acréscimos ao Vivo, aqui na sua RDC TV, o WhatsApp vai aparecer aqui na sua tela, viu? É o nosso RDC Zap, para você interagir, mandar a sua mensagem, eu vou receber aqui, vou ler a sua mensagem, hoje vamos dar bastante espaço para a nossa interatividade, você participa, você, torcedor do Grêmio Estão, você, coloradaço, interaja conosco aqui pelas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre Copa do Brasil. Está batendo aquele medinho, aquele receio, o Flamengo vem aí. Então, está com medinho. Grêmio é copeiro, Raio. Tranquilo e favorável. Tranquilo. Cara, eu até tenho que te falar um negócio, você falou em milagre nisso, por que milagre? Quantas vezes? Eu quis usar uma... Hoje eu vi para contrariar, você já viu, né? Só para contrariar. Eu cheguei aqui para contrariar. Mas, cara, não tem milagre nenhum, o Grêmio já ganhou várias vezes lá, assim como o Flamengo também já ganhou aqui. É muito simples, um jogo como qualquer outro, tem 90 minutos e o Grêmio vai copar, e é isso. E outra, não temos o qualificado, então não é milagre. Então, um a um, é 180 minutos e vamos ver o que vai acontecer, né? E o Flamengo está fazendo aquela coisa, a gente está jogando sempre para os titulares, vai chegar cansado, o Cruzeiro já ganhou lá, então não é impossível, cara. Eu levo muita fé, o Grêmio sai classificado de lá. Beleza, é a sua opinião aí do Albano Gado e também do DJ Márcio Ferraz. Vamos pintar depois. Mas, cara, registrado. Depois de falar do programa, aqui tem o nosso bolão, bolão nos acréscimos, a gente faz as apostas aqui, viu? Semana passada, o Robertson Soares, Colorado, acertou em cheio. O Robertson também. É, o Robertson TV não assistiu o programa, Tchê. Eu assisti. Nem a gravação depois, Márcio, assim também quebra. Eu vi, sim, eu vi que o Robertson... Ah, então tá bom. Grande, o Robertson. Grande, o Robertson acertou os palpites do Internacional, que teve aquele jogo lá debaixo de chuva, né? Sim. Jogadores, a gente fala em comer grama, né? Daquela raça, do sangue novo. Comeram gelo. Comemos gelo. Comemos o galo também, comemos o galo. Isso. Foi uma belíssima partida do Internacional. Ali eu acho que o Inter demonstrou muita qualidade no que o Odair Hellman vem tentando introduzir dentro do time. Uma equipe compactada, sabendo o que fazer em campo. O sistema defensivo muito bem do Internacional. E o Inter pragmático. Chegou lá poucas vezes até o gol do Atlético Mineiro e conseguiu fazer o seu gol lá. O gol do Edenilson, hein? Todo mundo tava... O pessoal tava cornetiando sem paciência com o Edenilson, mas pra mim o Edenilson, apesar de que a gente quer mais um jogador pra aquela posição ali, mas eu acho o Edenilson um jogador muito importante pro meio campo do Internacional. Ele dá um certo equilíbrio ali, né? Naquela composição do Dourado atrás e o Patrick, que ele saindo um pouquinho mais. Como tu muda de ideia, Marcinho? Se for procurar as redes sociais do Marcinho, uns dois, três meses atrás... Só o pau, o Edenilson. Fora o Odair. Fora o Edenilson. O Odair é meu amigo. Fora o Marcelo Medeiros. O Odair... Não, isso aí foi ano passado. Ano passado teve um momento que realmente... Marcinho... Tem que chutar o balde. Tem que chutar o balde. É assim, eu sou um cara assim, ó. Quando as coisas estão dando errado, eu não tenho rabo preso com nenhuma situação política dentro do clube. Então, quando a coisa tá errada, tem que falar. Tem que chutar o balde. É fora a melo, é fora todo mundo. Quando as coisas começam a acertar, a gente tem que... Abraçar pelo menos. Abraçar e elogiar e reconhecer que o... Eu sempre gostei do Odair. Ele não jogava nada lá no 77. Como volante, não. Não jogava nada, só dava pau, chegava junto e tal. Mas ele é um cara muito inteligente. É um cara que os jogadores gostam muito dele. Ele tá sempre se atualizando. E ele é muito didático naquilo que ele passa, inclusive nas coletivas. Sim. Nas coletivas. Então, o pessoal tava um pouco sem paciência, até porque a gente tava muito ansioso. Nós saímos da Série B, enfim. Mas agora as coisas estão começando a tomar o seu rumo. Mas vamos com calma. Vamos seguir com esse discurso de humildade. Humildade. Tá gravado isso? Humildade. Tá gravado. Pra que dois meses eu quero essa gravação pra você falar. É porque é o seguinte, né? Pra ver se ele continua com a mesma opinião. A última vez que eles arrancaram bem, caiu. É. É, mas só que não foram tantas rodadas e nem um turno inteiro. Não, e muita gente criticava, né? Muita gente subestimou esse time do Inter, que era um time muito fraco, era um elenco muito fraco. Eu sempre acreditei que você deu um time competitivo. Eu acho que a grande contratação ainda, Marcinho, no caso do Inter, eu acho que a grande mudança que o Inter deu foi o Rodrigo Caetano. Exatamente. É um cara de fora, é um cara que entende, ele se desfez de quem o Inter tinha que se desfazer. É profissional. Aquela coisa que a gente sempre dizia, pô, por que não traz um cara de um milhão se tem dez ou duzentos, entendeu? Ele foi lá e fez essa limpa, cara. Precisava ser um cara diferente, sabe? Eu acho que o trabalho do Rodrigo Caetano ainda não pode ser visto no Inter, eu acho que ele está há muito pouco tempo. Todo esse trabalho, é um trabalho que foi iniciado no início do ano. Mas eu acho que faltava uma pessoa para que os jogadores olhassem e vissem assim, ó, não, opa, peraí, esse cara aí é um estudioso, é um cara que já fez bons trabalhos, se comunica bem, é sério, e outra que o jogador respeita muito. Botou a calção, botou lá o gelol no tornozinho. Mas lá, vamos falar mais isso na sequência, vou pedir licença para você, a gente tem que fazer uma breve parada e vamos falar muito de Internacional, de Rodrigo Caetano, de Odair Helman, de Paolo Guerreiro, novo reforço anunciado oficialmente pelo Inter e acompanhando o Grêmio também, que está jogando nesse momento contra o Vitória. Fique ligado, nos Acréscimos volta já. Estamos de volta ao vivo aqui com mais um Nos Acréscimos pela RDC TV, você ligado com a gente essa noite de muito futebol aqui na tela da RDC, depois do Nos Acréscimos, eu passo a bola para o Cadu Oliveira, que chega na área para comandar um programa que também é muito top, está fazendo o maior sucesso, que é o Dois Toques de Domingo. Então é futebol, para quem é apaixonado assim como nós, é para entrar domingão adentro aqui na tela da RDC TV. Lembrando que você participa com a gente, compartilhe a nossa live lá no Facebook, comente à vontade, o seu comentário vai aparecer aqui na tela, em tempo real, você vai mandando o seu comentário e ele vai passando aqui na nossa tela do Nos Acréscimos, lá na página do Facebook da RDC, facebook.com.br rdctv digital. Também você interage conosco pelo Twitter usando a hashtag rdcnosacréscimos, hashtag rdcnosacréscimos, e também pelo nosso tradicional WhatsApp, o nosso rdczap aqui na sua tela, o número, você interage à vontade com a gente, você gremistão, você coloradaço, nos ajudando a fazer o Nos Acréscimos. Senhores, falando de Grêmio nesse bloco, agora porque o Grêmio está jogando nesse momento, segue 2x0 o placar contra o Vitória, e muita gente vinha criticando a estratégia do Renato e Jay Márcio Ferraz, Albano Gado, de usar os reservas, porque o Grêmio está no mês de agosto, um mês doido mesmo, com Copa do Brasil, com Libertadores, e com jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Mas está dando certo o time reserva, não é, Márcio? Tem que botar para jogar, uma porque são funcionários do clube, tem contrato, e eu acho também que tem a questão, não só de prioridade, mas é como dito mesmo, tem que botar para jogar, não adianta, porque daqui a pouco, vai acontecer lesão, vai acontecer suspensão, vai ter outras situações que tu vai precisar desses jogadores. Eles têm que estar preparados, né? E para o cara estar preparado, ele tem que estar no campo, tem que estar jogando, porque treino não dá ritmo de jogo. É jogo, é no laço, é na lida, não é isso, gente, Albano? Não, eu concordo, eu acho que o Renato, ele falou muito bem, ele disse assim, eu ganhei Libertadores jogando o quê? Com os reservas do Campeonato. Exato. Ganhou a Copa do Brasil jogando o quê? Com os reservas do Campeonato, e esse ano vai ser de novo. Ele falou perfeito, e outra questão, eu nunca aceitei muito essa história, que os caras falam, ah, o time reserva do Grêmio estava perdendo porque não tinha ritmo de jogo. Pode ser, não tem o ritmo do jogo normal aquele. É o campo, né? Mas eles jogam juntos, não é por desentrosamento que o time estava perdendo. Então acertou uma peça que outra, está jogando contra os times certos, com o time reserva, e, cara, é humanamente impossível jogar todos os jogos de agosto com o time titular. Perfeito. Está mais com a tensão, né? Com a pressão que está sendo a resposta. Com certeza. E outra, acho que o Flamengo está errando demais, está botando tudo a perder jogando com os titulares. Flamengo, para mim, Desculpa, te interromper agora. Flamengo, para mim, é um time a entrar em crise, que vai cair da Copa do Brasil e, se Deus quiser, cai da liberação. Com pressão, a pressão muito forte. Quem ouviu? 3 a 0, o PP ampliu o placar agora. O PP ou o neném? O PP ou o neném? Como é que era a música mesmo? Aquela que bombava? Porque você não vem ficar comigo, que coisa horrível. Vamos voltar para o debate, que é melhor. Pela questão do peso da camisa do Flamengo, estamos até desvirtuando um pouco o assunto, mas pelo peso da camisa do Flamengo, pela quantidade de contratações, agora eles dispersaram 10 milhões, agora com o Vitinho, porque eu acho um desperdício, porque não vai vir para jogar nada. Não vai vir para o fã dele. Bom jogador, bom jogador. Mas não por 10 milhões, né? Não por 10 milhões. Tem toda a questão do centro do país, de estar lá e a coisa acontece lá e realmente lá. O negócio aqui a gente é chato, lá é pressão. Acho que eu entendo assim, né? A verdade, Marcinho, é a seguinte, não se faz time, e aí depois eu vou entrar na última questão polêmica, não se faz time enchendo o vestiário de crack. Os caras não se dão, entendeu? Esse time do Grêmio aí, esse time do Grêmio ele saiu campeão por quê? Porque ele fez os cracks, ele conseguiu, os caras ninguém conhecia, e num conjunto ele fez acontecer. E o Flamengo chegou, e o Palmeiras é a mesma coisa, não vai ganhar absolutamente nada, né? Mas o Flamengo tem uma coisa, individualmente, o time do Flamengo é muito bom, técnicamente. Isso é indiscutível. Individualmente, eu digo. Talvez o melhor do Brasil. O melhor do Brasil. O time, o time titular. Melhor que o Palmeiras, inclusive. O Flamengo. Melhor que o Palmeiras. Eu acho que o Cruzeiro também tem individualmente... O Flamengo deu a cara pra bater, e eu acho que tem uma possibilidade muito grande de realmente... O Flamengo tá sofrendo uma pressão muito grande. Depois desse jogo agora, da Copa da Libertadores, olha, o Flamengo entra pressionado contra o Grêmio. Aquilo que virou uma vantagem aqui na arena, o time do Flamengo foi bem pressionado, no final do jogo, fez o gol, levou uma vantagem pro Maracanã, depois daquela queda lá em casa contra o Cruzeiro, entra extremamente pressionado, porque, na teoria, na Libertadores, já tá eliminado, e se cai contra o Grêmio... É crise. É. Criar um técnico jovem, é terrível. A gente tem um grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp, que a gente chama ele de estagiário. Sim. Ele é estagiário. Ele é estagiário. E aí os caras vão se arrepender de não ter contratado um técnico de ponta. Mas o ex-treinador do Corinthians foi campeão e tá na Arábia hoje. Mas o Corinthians não tinha esse super time, esse elenco de vários jogadores que precisam talvez de um treinador mais caro, de um gestor de caixões. Mas aí a gente entra na discussão do Odaír, aí entra na discussão do Odaír, o Odaír é novo, nunca foi treinador e tal, é que nem o Barbieri. Só que daí tu para e pensa, nós vamos trazer quem? Quem o Flamengo vai trazer, por exemplo? O Mercado. Vai trazer o Luxemburgo? Não, não. Vai trazer que nem o Palmeiras, trouxe o Filipão. O Abel só aceita trabalhar no início do ano. O Abel só no início do ano, então não tem quem trazer. Então investe no cara, dar ferramentas para ele poder trabalhar e dar sequência de trabalho. Quando se criticava muito, há pouco tempo se criticava muito o trabalho do Odaír Helma no Inter por ser jovem. É, Martim? Os dois técnicos... Era a hora que tinha que ser criticado. Os dois técnicos que muitos cobiçavam... Melhorou aí, ó. Os dois técnicos que muitos cobiçavam para o Inter estão os empregados, Roger Machado e Jair Ventura. E o Odaír segue firme fazendo uma boa para o Roger. Será que o Roger, de repente, não iria para o Flamengo? Eu não sei se ele não vai cair lá no Flamengo. Até pela filosofia de futebol do Flamengo. Mas vai ser uma besteira se ele fizer. Porque o grande problema do Roger no Palmeiras foi não conseguir peitar os caras que... O grupo não pode bater no peito aqui. Foi meu coração... O meu coração acelerou. O meu coração acelerou. Mas então, se os caras levaram o Roger para lá, vai ser uma besteira. Tem alguma informação aí? Ah, certo. Nós vamos assistir aos gols? Ah, eu não quero ver isso aí. Assiste aí, mas sim. A gente vai ver isso aí. Vamos lá, vamos ver o primeiro gol do Grêmio. Cortar, cortar. Primeiro gol do Grêmio marcado pelo maestro Douglas. Douglas, o maestro pifador, que marcou depois de quase dois anos que ele não fazia. Esse não é o primeiro gol. Primeiro gol. Esse é o segundo gol, certo? Esse é o segundo gol do Jailson. Isso, o segundo gol. Aí o Will Smith aí. Já o Wilson Smith, é. Fez um gol bonito, né? Gol de fora da área. O goleiro aceitou, né? O goleiro aceitou. Vamos comer. Esse cara, a bola vem picando. Agora sim é o primeiro gol, olha só. O goleiro é deles, velho. Cabeceio do Douglas no rebote. Olha a barriga do Douglas, rapaz. O Douglas encheu o pé esquerdo. Tá maior que a tua, velho. Maior que a minha. Que é a do Albano ali, do Marcio. O Douglas, olha, eu sinceramente... Olha, eu sou na memoração, ele cansou. Eu não acreditava que o Douglas voltaria a jogar, hein? Olha, ninguém acreditava. Marcinho, eu às vezes tenho o privilégio de encontrar o Douglas perto de casa ali. O que acontece é o seguinte. Ele emagreceu, ele tá fininho, ele tá magrinho. Mas só que fica o molde. Fica o molde. Porcentagem. Não adianta. Eu posso emagrecer 15 quilos, mas o molde fica na camiseta, por sinal. O molde fica na camiseta. O molde de empolheta. Fica moldadinho, cara. Não adianta, cara. Fica moldadinho. O molde de empolheta. Veja, 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 o cara joga, ó. Tá começando a jogar. Agora fez gol aí. O anímico dele vai melhorar também. O Marcinho tem um recalco com o Douglas muito grande. Ele tem que criticar mesmo, cara. O Douglas joga a bola. Ele joga a bola. Eu acho que aquele Grenal, aquele Grenal que o Douglas fez o gol e olhou pra cima e mandou a torcida, né, ficar quietinha. Eu acho que o Marcinho tava olhando pra ele e olhou pro Marcinho. E depois disso o Marcinho se aborreceu. Eu tava na goleira oposta, velho. Eu tava na goleira oposta, onde era a Chaminé. Tu ficava lá na Chaminé? Não, não. Vinha nos jogos? Não, não. Não naquela região, não. Eu frequentei muito Beira-Rio e Olímpico. Todo mundo sabe disso. Me criei nos dois. No torcedor do Grenal. Não, no torcedor do Grenal ia comprar Na Coreia. Tu ia na Coreia? Também. Fou na Coreia. Já rasgou a camiseta pra pular ali? Não, sempre fui mais tranquilo. Já fez a avalanche? Já fez uma análise mais fria. Já fez a avalanche, Júlio? Já fez a avalanche? Também. Claro, avalanche. Quem nunca fez avalanche no Olímpico, né? É bonito. O Albano era o seu. O Albano, eu vi ele na mureta ali. Era o Albano. O Gaúcho, né? A barriga lanhada aqui. A barriga lanhada. Cheio de pompom aqui, ó. Caraca, abuso aqui. Mas, senhores, voltando ao time do Grêmio. Uma dúvida que tá me deixando assim meio incomodado com o Renato Portalupe é a lateral esquerda. Porque ele tá insistindo em colocar o Cortez, pelo que eu tô vendo, por questão técnica mesmo. Mas por uma escolha dele, o Cortez hoje se tornou reserva do Marcelo Oliveira. Hoje o time é reserva, o Cortez é titular, o Marcelo improvisado. Tem o Julinho Capixaba chegou. Tá certo, Renato. Pra mim, o Grêmio perde muito sem o Bruno Cortez na lateral esquerda. Ele é muito melhor do que o Marcelo Oliveira, não? Na real, ele tá dando, na minha opinião, ele tá dando ritmo de jogo pro Marcelo. Mas em jogos importantes, sim. Pois é, mas você tem que, mas como eu disse, a mesma coisa eu disse, tem que botar a madeira boa onde tá acontecendo ali, onde tá acontecendo fogo. Nesse ponto, o Renato tá errado. Eu acho que o Marcelo Oliveira é jogador. Eu acho que o Marcelo Oliveira é jogador. Mas também não dá, o cara tem histórico. O cara tem histórico. Ele é jogador hoje, mas ele já resolveu um... Tem que dar um... Eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Principalmente a questão assim, eu acho que o Marcelo Oliveira é um líder do grupo, certo? O Renato, com aquele espetinho que ele deu ali... Mas aquela é indireta que contra o Vasco pode ter sido pro Marcelo, eu acho. Peraí, só um pouquinho. Ele pode ter perdido um pouco o grupo na mão. E pra manter o grupo de volta com ele, ele botou o Marcelo Oliveira. É a única explicação que eu tenho. Tem do... Aliás, com relação ao Cícero, a mesma coisa, tá? E o Cícero hoje, pela escalação, a gente vê que vai jogar de novo, né? E eu acho que ele bota o Cortez contra o Flamengo. Mas sabe o que eu penso sobre o Grêmio, agora me metendo no time de vocês. Não, a gente não tem a mesma opinião sobre o que eu acho. Falta... Já falei isso no outro programa. Falta no Grêmio... O Grêmio perdeu a mecânica que tinha com o Arthur, tá certo? O Michael tava acostumado com a movimentação, o Luan já sabia mais ou menos como é que a bola ia chegar do Arthur. Acho que o Renato, chegou a hora do Renato dar uma modificada no sistema de jogo. Eu penso que se o Grêmio tivesse um cara parecido com o Dourado, com as características ali de ficar à frente da defesa e botasse o Michael e o... o rapaz lá... O Cícero. O Cícero. Eu acho que poderia funcionar. Até o Douglas, desde o início. O Cícero não é um cara pra jogar pra trás. O Cícero é o contrário. Ele é um cara pra frente. Mas como segundo volante, num sistema semelhante ao que o Inter usa. O Inter usa o Dourado, a frente da defesa, centralizado. É um 4-1-4-1, né, que o Inter joga? Exatamente, 4-1-4-1. E Denilson e Patrick. Mas o Mike também não é o cara na primeira, cara. O Mike também não é o cara na primeira. Não, não, mas aí é que o Grêmio não tem esse cara cabeça de área. O Jairus, o Cícero, o Cícero, o Cícero. O Cícero sai muito. Tem o Jairus, o Cícero. Ele sai, mas ele é o único que joga posicionado. E tem um outro bom jogador que está com lesão. Não, o Michel. Michel. Michel, pra mim é um mistério, né? Pra mim essa história da lesão também é um mistério. Mas esse tempo está lesionado, né? Tá um tempão que ele está fora e ninguém explica. Esses dias os caras, numa rádio que eu estava ouvindo, os caras estavam perguntando aos caras que são muito bem informados do clube e nem os caras souberam dizer o que estava acontecendo com o Michel. Ele não está lesionado? Cara, isso é o que vem para a imprensa. Agora, a realidade ninguém sabe. A gente não vai bem saber. Segue 3x0, placar na arena, Grêmio 3, vitória 0, Campeonato Brasileiro. Na sequência, a gente vai falar de Paolo Guerreiro no Internacional e do jogo do Inter contra o Fluminense amanhã. A gente volta já com Nos Acréscimos aqui na RDC TV. Estamos de volta com Nos Acréscimos ao vivo aqui na sua RDC TV. Muito obrigado pela sua audiência conosco, pelos canais 24h, de 524 da NET em todo o Rio Grande do Sul e também pela web em rdctv.com.br e através das nossas lives no Twitter, no Facebook e pelo YouTube da RDC TV. Falando nisso, você pode participar com a gente, além de compartilhar, compartilhe, dá aquela força para nós aí no seu Facebook, na sua rede social e comente, porque o seu comentário aparece aqui embaixo no nosso vídeo. A gente vai trazendo alguns recados bacanas aí dos gremistas, dos colorados, o seu comentário passa aqui na tela da RDC TV. Antigamente, diziam, né? O Rio Grande passa por aqui, né? Nossa querida Regina Lima. Agora o seu comentário passa por aqui na nossa tela da RDC TV. E também lá no Twitter com a hashtag RDC nos acréscimos. E quem a gente ouve agora, quem a gente vai assistir agora na tela da RDC TV para a alegria de Marcinho Black, que está faceiro, está feliz, está quase pulando aqui na cadeira. Vamos ouvir e ver ele. Paolo Guerreiro, novo centroavante do Internacional. As suas primeiras palavras, uma produção da TV Inter. Habla con nosotros, Paolo Guerreiro. Muito ansioso, Colorado. Estou muito ansioso por chegar já em Porto Alegre e estar com vocês. Estou muito feliz de agora pertenecer a um grande clube como é o Inter, campeão mundial. Muita história nesse clube e espero poder trazer muitas alegrias para vocês. Boa. Paolo Guerreiro está emocionado aqui. Guerreiro, vamos. Fecha aqui, por favor. Dá para fechar aqui. Está com lágrimas de verdade. Os olhos dele estão marejados. Cara, eu torci muito para esse jogador vir para ele. Eu só não entendi agora estou num grande clube como se Flamengo, Corinthians não fosse. ele fez o gol do Mundial do Corinthians. Mas que acusada? Vai, mas que acusada? A acusada é o geral. Olha, acusada é o do Mundial do Corinthians, cara. Inclusive é o Chelsea, não. Vai. E o Marcinho, amigo Marcinho, amigo Fabrício, eu vou soltar agora. Solte. Eu vou soltar agora. Peraí. Eu trouxe o tema de casa já pronto para cá. Eu trouxe o tema de casa pronto. Tá. Tu tá esperando o Paolo Guerreiro de 2012 ou tu tá esperando o Forlan de 2015? Eu tô esperando um jogador de muita qualidade técnica que vai entrar num time que tá se ajustando nesse momento que tem um grupo de jogadores que tá unido que ele vai ter que entender essa união dos jogadores e vai com certeza ajudar muito para o Internacional ir mais além nesse campeonato. Marcinho, todo mundo fala que ele é muito bom de grupo. Não é candidato, viu? Não pode. Todo mundo fala que ele é muito bom de grupo, né? A gente vê o Guerreiro, pô, né? Corinthians, Flamengo. Mendeninho falou sobre isso. Mas que no próprio Perú, diz que ele é ídolo lá no Perú, diz que ele é um cara extremamente humilde dentro do grupo, né? De jogadores. Mas não baixa o salário. O que eu espero até é humilde, mas não baixa o salário. Mas eu acho que ele construiu isso, né? Ao longo da carreira para ter o salário dele. Mas enfim, até te respondendo, se tu olhar a média no Corinthians, média do Flamengo, cento e poucos jogos, quarenta, cinquenta e poucos gols, aí é que está a diferença. Ele faz gols decisivos. Ele é o cara do um a zero. É o cara que faz o dois a zero lá, entendeu? Não é o cara que faz o quatro a zero, ele faz o quarto gol lá, entendeu? Eu me referi ao Forlã. O time ajustadinho, eu acho que ele é o cara que vai botar para dentro a hora que a gente precisa. Sabe aquele golzinho que sempre falta? O Inter a dez campeonatos, ah, um gol. Pode ser. Eu me referi ao Forlã. por uma questão de contratação estrangeira. Mas o Forlã não foi mal. Não foi mal. De expectativa que sim. Não foi mal. Não foi mal. Que foi um fracasso, né? O Anderson sim. Mas o Forlã foi duas vezes artilheiro no Ruralito. Sim. Não foi mal. Eu acho que o Forlã teve sim uma contribuição. Não foi óbvio aquele jogador de 2010. O melhor da Copa, né? Foi o melhor da Copa do mundo. Mas a qualidade técnica era dele. Olha só. Tu errar uma vez, tudo bem. Tu errar duas. Primeira coisa, assim, ó. Vamos começar a questão da idade do cara. Tá? Tu pode ter quanto tempo de desenvolvimento positivo dele pro Inter? Quantos anos tu espera? O da Alessandra, vocês estão dizendo que há uns dois, três anos... Quantos anos tem o Ricardo Oliveira? Ele já tá ficando velho. fez 37. Fez 38. Até quantos anos jogou o Derrobert? Só tem uma coisa. Só tem uma coisa. O Ricardo Oliveira teve uma vida exemplar. Ele não foi envolvido com o problema de doping. Mas o doping dele, o cara tomou um chá lá. Mas eu acho que não é o teu caso disso. Eu acho que cada jogador tem sua fisiologia, né? Cada jogador tem seu metabolismo, tem o seu corpo. Eu tenho esse meu corpo. Tu tem esse meu corpinho. Eu fazer o quê? Eu fazer o quê? A gente teve o mesmo problema com relação ao Kleber Gladiador. Agora, tu errar uma vez, errar a segunda... Mas o Kleber... O Kleber é um Grêmio fez a maior porrada do mundo. O Kleber, na época, 500 mil por mês e me traz o Filipão seis dias de novo. O Kleber... Esse foi o problema. Esse foi o problema. Na época, não era. Você tá de busca, meu. Mas o Kleber não é um cara bom de grupo. Na época, foi uma baita contratação, cara. Na época, vendeu não sei quantas mil camisetas. Mas é que tinha um apelo da Arena, né? O Gladiador pra Arena. Existiu uma jogada de marketing. Existiu uma jogada de marketing pra isso. Mas eu quero voltar ao assunto até do Guerreiro, justamente porque eu acredito que o D'Alessandro, vamos dizer assim, que o ciclo dele já tá começando a se encaminhar pro... Acho que internamente, né? Acho que internamente, o pessoal já vem trabalhando na cabeça do D'Alessandro essa situação de que... Só um detalhe, Marcelo. De que ele, daqui a pouco, vai ter que se aposentar, pode ser que ele tenha algum cargo no clube. Mas só pra deixar claro, o D'Alessandro tem 37 anos. Mas só que o D'Alessandro, ele é o último ainda. O D'Alessandro tá com 37 anos. O Guerreiro tem 34 e fechou uma vontade de três anos. Então ele tem ainda... Vai fazer 35. Então ele vai até os 38. Uma posição... Uma posição que tu não precisa... Vai ser um cara lá bem na frente. Quantas vezes tu viu uma fase do Ricardo Oliveira em algum time? Uma fase? Todos ele foi goleador. Todos ele foi... E no Flamengo, o Paulo Guerreiro foi... O Guerreiro teve cento e poucos jogos. Menos que o Brocador. 43 gols. 43 gols. Menos que o Brocador. Menos que o Brocador. Então, ele é um cara em decadência. O Inter tá trazendo o centroavante com uma idade avançada em decadência. O D'Alessandro, D'Alessandro, antes de vir pro Inter, ele tinha ido bem lá no Wolfsburg. Ele era um jovem jogador, cara. Peraí, tá, tudo bem. Não compara. Não, peraí. Ele tava bem lá? Acho que não. Tanto que ele veio pro Inter. Cara, ele tava bem. Ele sempre... O D'Alessandro sempre foi o cara. Tanto que ele veio pro Inter, foi sondado pelo Grêmio. Não, quando ele veio pro Inter, ele... Não, ele tava numa boa fase. Ele tava jogando no... Não era um escolar absoluto. No São Lourenço, aqui da Argentina. Ele fez uma baita numa Libertadores. E aí, só que eles caíram nas quartas de final da Libertadores, eu acho. Cara, o Marco Ruben teria sido um centroavante muito melhor pra vocês do que o Guerreiro. Eu acho que não. A média de gols do Marco Ruben é inferior à do Guerreiro. Eu penso o seguinte, senhores. Paolo Guerreiro é um negócio de risco, é de alto risco. Qualquer negócio. O Dudu é negócio de risco. O Marcian Black comprou uma nave no estacionamento, um carro top demais. Tem risco? Tem, claro. Ele tá pagando muito, o seguro é alto, mas é um investimento, né? Claro. Todo bom negócio tem o seu risco. E eu penso que o Inter tá mostrando uma recuperação de autoestima. O Inter que nós falávamos aqui antes, os embaixadores, sofreu, ao meu ver, por muito tempo com um complexo de inferioridade. E agora o Inter tá resgatando a sua autoestima, tá investindo, tem o risco do clube. Tem o estima do clube. E uma coisa... Porque do jogador... Desculpa te interromper. Do jogador só existe um ser humano no Rio Grande do Sul ou talvez no Brasil que tem a capacidade de recuperar jogador e fazer o jogador jogar que se chama Renato Portaluppi. Ele é um bom gestor de grupo também. Mas o Rodrigo Caetano é também um bom gestor. Eu tenho mostrado isso. Eu vou colar. Fez bom trabalho no Vasco, fez bom trabalho no Flamengo. Uma outra situação, Marzinho, uma outra situação. O Fluminense. Todo grupo tá na mesma fatia ganhando de salário, certo? E aí chega um cara ganhando uma baita de uma grana, tá? O que vai acontecer com o grupo do Inter? O jogador, ele entende uma situação assim, tem o Romário no meu grupo, sei lá. Não, ele não entende. Ele entende. Ele chega assim, cara, esse cara aí vai fazer eu ganhar mais bicho. Bola nele. Vamos abraçar esse cara. O Ronaldinho não entendeu, né? Desculpa, Marcinho. O Ronaldinho não entendeu. Essa tua realidade não é realidade do futebol brasileiro. Mas o Lucas Barros não é realidade do futebol brasileiro. O grupo do Inter. Eu acho que o Barros ficou a desejar. Eu acho que o Barros ficou a desejar. O Barros, na real, eu acho ele um jogador muito frágil. Porque ele tá com... Caraca, qualquer coisinha ele lesiona, qualquer chegada ele lesiona, qualquer, sabe? Então, tipo assim, ele é um cara que... Pois é, mas é isso que eu tô propondo a comparação pelo salário e porque tava numa má fase. Vou colocar minha tese e vou chegar no salário. Mas falar... Naquele que você tava falando negócio de risco. Cara, qualquer contratação de cara novo ou velho é de risco. O Grêmio trouxe o Bolanhos. O Grêmio trouxe o Auri... Não, o outro lá, como é que é o nome do cara lá? Opa, opa, opa. O Arroio. 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 O Grêmio trouxe o André. Quanto é que o Grêmio pagou pelo André? Foi 10 milhões. 10 milhões. Entendeu? 4 a 0 pro Grêmio. Gol do Everton, Cebolinha. Tava no banco. Olha a quantidade de jogadores. 300 e poucos mil por mês. Mas o André não é uma contratação de risco. Não é. Claro que é. Não é. Não é. Eu aposto com vocês. Tu acha que ele vai dar certo? Eu acho que ele vai dar certo. Eu acho que tá faltando pra ele a esquema de jogo que facilite ele a jogar. Ah, então o Renato tem que usar a cabeça. E outra questão também é problema com o grupo. Não sei como é que tá a relação dele com o grupo, mas ele é. Aparentemente, eu vi aí uns jogos aí, foi lá da minha secadinha, ele fez o gol, e os jogadores foram com ele. Quantos anos tem o André pra se recuperar? Quantos anos tem o André pra se recuperar? 28? É um jogador jovem. Um jogador jovem, talentoso. Mas nesse momento, aqui eu vou te falar uma coisa, quantos meses falta pra acabar o Campeonato Brasileiro? Quatro? Quatro. Se nesses quatro meses o Guerreiro entrar no time, a crescer em qualidade, o Inter chegar na Libertadores, meu, já acabou essa história de negócio de risco. Se credenciar isso aí, eu acredito que... a gente já vai pra Libertadores ano que vem, já vai vir outros jogadores. E o salário do Guerreiro? O pessoal já tá negociando com o Iniesta. Ele era do Corinthians, entendeu? Ele era do Corinthians, aí ele foi pro Flamengo, todo mundo sabia o teto salarial dele, tanto é que ele tava no Corinthians, e a história do Pato, lembra? Daí ele saiu, que ele criou uma renovação maior, saiu pro Flamengo, ele já tinha vindo da Alemanha, entendeu? Então, todo mundo sabe, pô, cara de Copa do Mundo, então, todo mundo, os jogadores, eu acho que todo mundo se conversa, a gente sabe aqui, né, quem ganha bem, quem não ganha. Então, pô, chega, não pode questionar um guerreiro, entendeu? Se ele vai render dentro de campo, é isso que eu digo, aí é outra conversa. E tem mais? Como é que tu não vai prever isso, Fabrício? Ele foi um bom jogador, ninguém discute isso, é um grande lance de marketing, movimenta a torcida, traz investimento. Agora, cara, dentro de campo, ele é um risco quase certo. Mas o bom jogador, se tu espera alguma coisa, tem que esperar, não tem como a gente ver. O bom jogador, ele já vem com pedigree, ele vai defender a tese do mais currículo, vamos ser coerente, o bom jogador, ele já chega com pedigree, tu vai, tipo, o André, o André é um jogador mediano, não é um grande jogador como um guerreiro. É um jogador novo, concordo, é um jogador, é um bom jogador, eu queria ele, o Inter também, há dois, três anos, lá, quando ele estava estourando no esporte, mas aí que está, se investiu, bastante nele também, né, então se tu comparar as contratações também, aí tu vê, ele tem quantos anos aí para jogar ainda, dez anos para queimar o André, entendeu? O guerreiro tem menos no Inter, mas os dois pode dar certo. No próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo agora, quero saber de vocês sobre a questão do grupo ainda, porque tem Jonathan Alves, tem Leandro Damião, tem uma briga mais acerrada agora. O Damião ainda não está descontado. Mas é instante, também vamos falar mais do Grêmio, que está vencendo o Vitória por 4 a 0. Fique ligado, Nos Acréscimos volta já. Estamos de volta com Nos Acréscimos ao vivo, aqui na tela da RDC TV, você interagindo conosco, nos assistindo pelos canais 24 e 524 da NET. Não tem NET? Não tem problema, nos assista à vontade pelas redes sociais, pelo site rdctv.com.br e as nossas lives para você comentar, compartilhar à vontade, compartilhe lá no grupo daquele seu WhatsApp, lá que bomba, sabe? Do pessoal que curte futebol, dos gremistas, dos colorados, compartilhe à vontade aí, e comente que o seu comentário do Facebook passa aqui na nossa tela, facebook.com.br rdctvdigital ou ainda lá no Twitter, você coloca a hashtag rdcnosacréscimos. Comente à vontade, dê a sua opinião. Você, torcedor colorado, está faceiro, está feliz com a contratação do Guerreiro, está meio assustado, está meio vacinado, está meio receoso, manda a sua opinião para a gente, também pelo WhatsApp, o rdczap que vai aparecer aqui no seu vídeo. E você também participa conosco, além de, você nos assiste também pelo YouTube da rdctv. É Lady Gil, vale tudo, são várias formas para você nos assistir e interagir conosco aqui na rdctv, aqui no Nos Acréscimos. Tem uma reclamação para fazer, Márcio Ferraz, Albano Gado, vocês são gremistas oficialmente, eu sou apenas meio gremista, vocês precisam intervir lá com o presidente Romildo, com a CBF, jogo do Grêmio, na hora do Nos Acréscimos, não pode, não pode. Isso é uma barbaridade. E ainda a gente sofre, nós como os torcedores, tipo, o acesso ainda é tranquilo, mas depois a hora de sair é muito complicado ir naquelas mediações ali, então, vamos fazer um memorando, fazer um negócio lá. Não, cara, pode já deixar definido, não vai ter mais. Não vai ter? Beleza, valeu, Albano. Muito obrigado. Está registrado, está gravado aqui, obrigado, presidente Romildo, obrigado ao presidente da CBF também. Tá, mandou um posto aqui. Posso mandar uns abraços aqui? Pode, Tem uma... É chucha agora, só não é chucha. Mas aqui tem um monte de colorados, os colorados todos... Manda rapidinho alguns aí, alguns agora, outros no final. o Guilherme Carvalho dos Santos, o Márcio Alves Roque, o Marcos Fernandes, a Shaele Losecã, oi, 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 a Shaele, tudo bem? José Mar Ferraz também está por aqui, é o pessoal todo... Robertson Soares, grande Robertson. O profeta, hein? O profeta. O Marcelo de Brun está por aqui também, Cristiano Renz, pessoal todo ligadinho com a gente, Cris Castanho, deve ser torcedor do Co-irmão, Marcos Fernandes, Chora Grimistas, vocês aí. Bom, eu torci... A formação do jogo do Grêmio foi para os acréscimos agora, nos acréscimos, viu, para fazer uma propaganda para o nosso programa, nos acréscimos, dois de acréscimo, que segue 4 a 0, e sobre esse jogo ainda, a gente falava do time reserva que entrou em campo, mas eu percebo, senhores, um acerto do Renato em colocar alguns titulares no banco. Hoje, o próprio André, e também o Everton Cebolinha, que entrou e deixou dele, fez o quarto gol. O Mano Menezes botou a Rascaeta, botou o Thiago Neves, e botou mais um outro lá no jogo contra o Flamengo, perdendo de 1 a 0, botou os caras para jogar. Essa é uma preservação inteligente. O time titular inteiro estava no banco. Encrespou o jogo, precisou, tem uma carta na manga, tem um jogador ali de mais qualidade, que possa oferecer algo mais em campo. De qualquer forma, vai ser preservado fisicamente, vai estar ali assistindo, participando. E agora, quando o Alisson voltar para esse time, vai voar mais ainda esse time. Mas qual seria o time ideal do Grêmio, agora projetando os próximos confrontos? O reserva? O time titular, o Libertadores para a Copa do Brasil. Tu manteria essa espinha com Cícero e Michael? claro que não. O Cortes na esquerda, Jailson no meio, e o Jael na frente. Sacaria o André e o Cícero, então, além do Marcelo Oliveira. O André, o Cícero e o Marcelo Oliveira, os três. Concordo com o banco. Eu acho que o André hoje, cara, está sendo uma... Olha, se continuarem apostando no André, por enquanto, eu acredito que ele vai se recuperar. Mas agora, a torcida não tem tempo. Nós não temos tempo para esperar essa recuperação dele. O que acontece? Se continuarem insistindo, esses 10 milhões que pagaram, vai ser muito mais caro. Porque vai nos custar uma eliminação de um dos campeonatos que a gente poderia, com o Jael, passar à frente. E a Copa do Brasil, se o Grêmio passar, porque para mim, é uma final antecipada. Se o Grêmio passa do Flamengo, ninguém mais tira a Copa do Brasil do Grêmio. Sim. Então, para mim, é uma... Eles estão insistindo para não desvalorizar o que eles investiram, mas vão perder do outro lado. É uma questão de necessidade pontual, né? Eu sou crítico do Jael. Acho o Jael muito limitado tecnicamente. Sim. Mas eu concordo com vocês. O Jael conduzindo a bola me arde os olhos, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas para o mata-mata agora para a Copa do Brasil e para a Libertadores, estão faltando jogadores com sangue no olho. Com essa vontade, com esse tesão, como dizia o falecido e o presidente Fábio Koff, né? Exatamente. E hoje o Jael tem isso. O Jael tem ele sobra essa entrega, esse comprometimento. E ele é um cara que é o... Ele é o pino ali, né? Ele é o pino. É o cara que faz o pivô. Ele é o cara que briga, o cara que empurra. Ele é um cara que ele consegue se trompar até com o próprio colega e abrir o supercílio. Mas, tipo assim, isso foi uma coisa que ele readquiriu para ele. Sim. Porque ele chegou aqui um cão manso. Exato. Né? E demorou, né? O Renato trabalhou. Fazia o primeiro gol também. Torcida pegando. Mas uma pena, uma pena mesmo, entre aspas, né? Porque, obviamente, chegou concorrência e concorrência cara. Mas o Brocador era um cara que eu acho que teria também uma grande condição de ter dado certo. Foi embora, né? Para quem não está sabendo, foi para o esporte. Foi embora. Eu não aprovava o Brocador. Pode dizer que é uma vingança do Grêmio. O Grêmio que se esforçou para trazer o André. Então toma o Hernani Brocador agora. Mas quando veio o Brocador ainda não tinha... Ainda estava naquela... O Grêmio negociou o André há muito tempo, né? Sim. Era um sonho do Romildo. Então quando veio o Brocador o André não estava nem perto do Grêmio. Mas onde é que o Brocador jogou ali no Flamengo? Bahia. Jogou o maior deserviço de camiseta, né? Ele chegou aí para o Flamengo e o Enem. Mas não adianta. Às vezes o cara vem e não dá a lida, né? Do outro lado, senhoras. Falou sobre o ataque, né? Que aí tem Jonathan Alves, tem Damião. Cara, se a gente analisar de segundo semestre de 2015 para cá, 15, 16, 17, a gente só fala que o Inter não tinha ataque, o Inter não faz gol, o ataque do Inter não rende. Cara, que bom que a gente está investindo numa área do campo que a gente há muito tempo não investia. Entendeu? Tem que ter qualidade. Pô, o Jonathan Alves fez uma baita de uma Libertadores ano passado. Aí tu traz um Paolo Guerreiro. Tu tem o Potker, que eu sempre te falei, né? Eu vim aqui, bota o cara dentro da área. Voltou da Copa, quatro gols, entendeu? Dentro da área, mas não é lá na lateral, né, Marcinho? Lá no canto, quando ele ficava, ele tem que estar perto dentro da área. Tem o Nico Chegando mais de trás, tecnicamente. Eu acho que o Nico cresceu pessoalmente aqui em Porto Alegre agora. Eu acho que ele está amadurecendo, está evoluindo, entendeu? Por que o Nico faz um jogo bem e desmal, cara? Não, mas agora ele está regular. Senhores, infelizmente já subiu a plaquinha para mim aqui dos acréscimos e os acréscimos aqui não são do Márcio Chagas, viu? Passa rápido demais o nosso programa. Quero agradecer para vocês aqui individualmente. Já pedi os palpites para os próximos jogos. É o momento nosso bolando nos acréscimos. O Grêmio contra o Flamengo pela Copa do Brasil e sábado contra o Corinthians pelo Brasileiro. Albano, garoto a tua opinião. 2 a 1 para o Grêmio lá no Rio. O laço do Jael. Olha aí. Está louco o Jael que é atropençado. Depois da eliminação eles vão botar o Jael. E contra o Corinthians vai ser 1 a 0. Fechado. Está registrado então, Albano. Muito obrigado, viu? Valeu. Um abração e até a próxima. Agradecer o pessoal. Infelizmente estou sem o meu celular. Isso é raro. Meus amigos sabem, né? Mas estou sem o meu celular para responder as mensagens e para mandar os abraços. Mas abraço a todo mundo aí que me conhece. Conhece o Marcinho. Show de bola. E agradecer ao Marcinho por ter aceito finalmente depois de dois anos essa conversa novamente, né? É que quando o Inter estava mal ele tinha dor de estômago, dor de cabeça. O Banda está tipo golfinho. Aí agora, né? Ele resolveu vir de peitinho estufado. Eu aguentei essa mala durante anos num programa, né? Que há 15 anos você ganha título e tal. Aí o Grêmio ganhou o título. Ele sumiu, cara. Ele sumiu. Mas está aqui de novo uma grande pessoa. E fico muito feliz aí de reencontrar os amigos. Marcinho também. A tua réplica, agora já te despedindo e a tua aposta também para amanhã Inter e Fluminense. Quando vocês forem convidar o Albano vocês me avisem. Pra te não ver. É complicado. Não, não. Tu viu qual é a desculpa dele sempre? O Albano é um cara É medo isso, cara. É um cara muito legal. Conheço o Albano há uns 20 anos no março também, tá? E o Albano tem um pai colorado. Olha aí, é. Um pai que sabe muito das coisas e até os 6 anos de idade o Albano foi colorado. Arquivo confidencial aqui. Frequentava lá o judô do Internacional também. Então é um cara que convive já com a gente há muitos anos. Vamos lá. Mandar aquele super abraço pra todos os pais colorados, gremistas, flamenguistas, enfim. Pra todo mundo. Que todo mundo possa sempre poder estar próximo a seus pais, amar muito seus pais porque é a hora que eles vão o peito dói. Boa. Fabrício Huberto, valeu pela parceria mais uma vez. Teu palpite pra amanhã é Inter e Fluminense. Obrigado, Júlio. Amanhã 2x1 pro Inter. 2x1 pro Inter. Vamos botar aí. Vamos lá. Gol do Pote, queria um do Moledo aí. Olha aí. Moledão. Outra coisa, né? Moledo e Cuesta, tá? Cuesta cresceu muito com o Moledo. Verdade. Mas o Emerson Santos é um bom jogador. Bom jogador também. A gente tinha problema porque o Klaus e Cuesta, Klaus e qualquer outra coisa é um terror. É um terror. E ele chegou e colocou o Inter bem defensivamente, né? Beijo pro Enzo. Beijo, filho. Beijo pra Fernanda, Ricardo Zimmermann. Um abraço. Thales Ávila. Um abraço a todos os pais aí. Feliz dia dos pais, a todos os amigos. Boa. Seguam nos acompanhando aí. Valeu, Fabrício. Agora essa cena bonita aqui é bacana. Isso aí, hein? Márcio Ferraz, o Miguel e o Vicente. Grande estada. Márcio, prazerzão, viu? Que dão. Bem-vindo sempre. Prazer de quem contar. Obrigado pelo convite. E teu palpite. Eu gosto do drama. Olha aí. Sofrência. Eu quero drama. Então, tipo assim, eu quero um empatezinho no Maracanã. Aquele pênalti bem gostoso. Deus do céu. Pra deixar esse cara com o coração. Eu quero isso. Eu quero o pênalti. Eu quero o penal. Eu quero o lágrima. Eu quero o sangue. Eu quero o taquicardia. Aí, quanto o Corinthians. O Corinthians não tá numa fase muito boa, né? Tá bem. Dá pra ganhar do Corinthians tranquilinho aí. Uns 2x0, 2x1. E era isso, né? Show de bola. Valeu, então. Muito obrigado a todos. Valeu aí. Valeu, Márcio Albano, Marcinho, Fabrício. Muito obrigado a você que esteve conosco nessa noite em mais uma edição ao vivo aqui do Nos Acréscimos na RDC TV. Na sequência, eu passo a bola para o Catu Oliveira. Tá chegando na área com um baita programa. A sua bancada qualificadíssima do 2 Tocas de domingo. E nós voltamos no próximo domingo ao vivo, 8 da noite, aqui na RDC TV. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e humildade sempre. Valeu, meu irmão. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.